O que é o Tito aqui gravando? Tito, deixa eu registrar aqui a nossa impressão. Ô, oi, João. Tenente João, Jorge Félio, faz favor vocês aqui. Ó, hoje é 7 de dezembro de 2019. A gente tá aqui em Brasília. Eu não sei de onde é a localização. Aquele negócio é lá, é o pontão do Lago Sul. Pontão do Lago Sul. Mas o que eu tô achando interessante em Brasília é que não está extravagante. Aliás, a gente não vê iluminação natalina. Não tem aquele negócio de portos, de várias iluminações. No circuito que a gente passou no queixo, no mental, né? Onde tem a sede das... Escolar no mistério, né? Aquelas coisas todas. Não tem nenhuma iluminação natalina. Mas aqui a gente encontrou modesta, pouca, mas muito bem aplicada. Vou mostrar pra você. Olha pra isso, ó. Olha a sensação que dá. De longe, bastante impressionante. Esse setor aqui parece uma orla. Gira um pouquinho, Tito. Mostra que tem várias plantas que trazem uma luzinha em cada checa lá. Olha a filha. E dá uma sensação viva, muito bonita. Muito boa, muito agradável. E o ambiente aqui é muito luxuoso, viu? Só João pra me dizer aqui como é que funciona a questão, João. A questão do quilate aqui, ó. Paga pra entrar, não, né? Não, não. Só quando tem algum show especial que paga. Mas normalmente é gratuito. Acesso público livre. Agora tem uns restaurantes aqui que parecem muito chique. É. Aqui é uma área... Dá pra comer por qualquer tostão? Não. Deve ser realmente alto, mano. Tito, obrigado aí. Tem que gostar que é Tito que tá aí. Aí, valeu. Feliz Natal pra todo mundo.